Fala galera, aqui é o Equiparal Lost, estamos aqui fazendo a Mewtwo Quest Uma quest que se eu não me engano estou fazendo pela terceira ou quarta vez Não tem uma habilidade assim tão boa nela, tão assim que a gente pode dizer que eu tenho uma habilidade Mas a gente vai tentar né A gente vai tentar fazer e ver o que que vira Não está tocando música E falar o que mesmo, who are you Tá, eu estou levando um timezinho bem simples para fazer a quest Tá, estou levando um time bem tranquilo Estou levando para o Venu, Shiny Espion e Mega Geot Estou levando para o Toysi, Shiny Lifion e Shiny Gogolt Tá, e para o Zard estou levando a Lola Golem e... A Lola Golem e uma Carra Costa que eu achei aqui Mais zero de Return 3 e Ghost A minha de Ataque, eu não falei, ah não vou levar uma de Ataque Mas eu devia ter trazido a de Ataque né Para mostrar que também dá para fazer com Ataque ou qualquer Held no nosso querido Carra Costa Porque o que importa é o bicho ficar vivo né E a Wave matar né Vamos ver se eu me lembro aqui Vamos ver se eu me lembro como é que aqui faz São 30 segundos A partir do momento que eu vou para o lado Então quando for 5 horas Quando for 5 horas? É Não, quando for 5 minutos Eu vou balizar a Quest Sempre aqui pelo meu cronômetro do... Sempre pelo cronômetro do meu negócio aqui tá Bati Full Death né Opa, errei Não empurrei Foda-se Tá, achei justo Achei justo Achei legal Não consigo dar Tab Ah, tem que botar Show Enemies aqui 30 segundos de novo Vou carregar 30 segundos Quando for 6 aqui na cam Quando for 6 na cam Vai... Começar até a Wave Né Vai dar para bicar um pouquinho de Geote Vai dar para bicar um pouco de Geote Vai dar? Não, não vai Nossa gente Mas já Deixa eu ir aqui para o canto aqui De tocar de Poke Que eu estou afim de bater um pouquinho Que isso gente, que isso? Tá Vai ser em... 7 e 9 Vai nascer 7 e 9 Eu amo um golinho Bora 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 Agora é a hora que a gente vai jogar Ah... Nem lembro, mano Onde começa a quest, velho Nem lembro Nem lembro, cara Vou soltar em... Vai nascer em 8 e 21 Turma Timezinho humilde aqui, Lugo Chega aí Tô até gravando aqui, ó Timezinho humilde Shiny Leaf Shiny Gogol Shiny Esp Mega Geote Alola Gole Cara, faz 3 Parece muito forte É isso, velho É louco Vamo ver aqui Vamo ver Vamo ver Comecei ainda a lembro Sabe quando ainda lembro? Vamo ver Vamo ver Olha pra cima Anda pra baixo Joga embaixo Eu tô morrendo É duro, né? É duro, né? Mais velho Caracol Tá cara Que tinha aqui Sempre o Lugo Embaixo Não morre, mano? Esse bichinho Tô só bugando Aqui o Troll É duro, mano Vamo ver Vamo ver Se o Se esse meu time Comba aqui Não é nada Tá parecendo Você tá querendo Combar não, cara Então, mano Eu achei que o bicho ia ser melhor 7,40 Não 10 e 10 Tipo, hoje em dia Todos os vídeos Que eu fiz de Mewtwo É... Eles são bons Pra você entender Só que o jogo mudou muito A tela do jogo mudou muito Tá muito maior Tipo, a rotação Tá meio Eles ainda continuam Rodando anti-horário Mas assim Tá muito Pode dizer Mais controlado, sabe? Mas a ideia É de você sempre jogar o mouse Repara no meu mouse Eita, porra Ai, tô sem pouca Ai, ai Ai, ai Ai, foi F Aff Perdi Vamos de novo Ai, cara Ai, cara Ai, eu nem clipou Ai Ai, cara Ai, cara Ah, não vou trocar a costa Não vou, não tem, esqueci Não vou, não tem 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 Não tem Não tem Ah, não tem 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 Não tem 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 Não tem 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 Não tem 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 Bola lá em cima Sempre dá médica Vamos ver Vamos ver Não, acho que eu marquei errado o tempo, a intimidade já passou já. Uma Kingra safada ali embaixo, hein. Ó a Kingra aqui de novo. Ah, a Kingra já tem um targetão da hora agora. Nossa, o time tá muito bom, cara. Nossa, 22.38. Nossa, as waves tão muito fracas, velho. Fazia muuuito tempo que eu não fazia isso aqui. Muito. Tipo assim, muito. O último foi o loxa, foi o nanovapor. O nanovapor eu fiz de ataque ainda. Na Carra Costa, mas não tinha sido nerfado desse jeito. Não tinha sido nerfado desse jeito ainda. Tira de perto, caralho. Tira de perto, caralho. É um clique só. Talvez dois. É um clique e várias metas, sim. Tá. Aqui, Azedô. Aqui, o nome da próxima. Até a próxima. Aqui. E aí. Tinha. Nossa, quando eu fazia essa Wave de Mewtank, hein? Tá bom, hein? Perdi no Wave 2, mano. Já retornei aqui, já. Olha lá, os poucos estão chegando, porque eles ainda dão a volta no sentido anti-horário. Dizer sentido horário. Eu nem lembro da ordem. Depois dessa vem... Malefic, Ori, Psy, Raio. Malefic agora? A ver... A ver... A ver... É... A ver... Eu... A ver... Eu... 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 O golem é bom, cara Imaginava que o golem 22 Ah, não tem muito o que falar, não Sempre pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Olha aí, olha aí Se conseguir deixar o Carra Costa vivo no campo Sem dar GRR também É sucesso Olha Ali em cima tá vazio Olha o mouse O mouse Tem que usar o mouse O mouse O mouse Tem que usar o mouse Tem que usar o mouse Eu uso o mouse Na tecla do lado do Enter Tipo o colchetes Eu dou o mouse Eu dou o mouse Eu dou o mouse o cabelinho e olha ó tranquilo tranquilinho rapaz e essa aqui é o problema rapaziada o que eu tenho essa aqui eu deixo até segurar um pouquinho mais ali eu não consegui segurar eu vou ouvir não eles tão vindo estão vindo caralho Tá, controlado. 30 e 20, vai nascer. Tá, as duas últimas waves, agora a wave de Psy, também é uma wave difícil, também é uma wave chata, também é uma wave complicada, mas assim a gente vai conseguindo. O importante é sempre ficar de olho, sempre ficar na paz, ficar relaxado, e bora que bora. Tentar não tomar trap para os bichos atrás de mim, ó... acompanhar ali o... Sturge. Se você conseguir tirar os bichos de perto de você, já é... 50% do caminho andado da quest. Ó, tirou de você, deixou no canto da tela, cara, fica de olho no... no tempo do Sturge ali. Já era. Sempre se lembra de... Ó... Ah, e tem uns bloquinhos ali, hein. Tive que esperar ele dar o... Power Impact, a Psy waves ao lado do golpe. Eu podia estar usando o... Como é que fala? Restore Potion, que é bem melhor, mas, né... Não tá tendo. Você conseguir dar... O Dream. O Dream do Dream do Dream do Dream do Sonho, é você conseguir jogar no canto... E dar o... Withdraw quando chegar no canto. Entendeu? Você tem que conseguir chegar aqui no canto, ó... Meter o Withdraw o mais longe possível de você... Porque você pota a vida inteira dele, né... E você consegue segurar até morrer... E depois potar ainda. Óbvio que respeitando... Se tem ou não Pokémon... Mais de 8 em você, né... Porque se você der o Withdraw e tiver mais de 8 em você... Você vai tomar GR, né... E aí não... Não é legal. Essa aqui é a última wave... Essa aqui é a wave de... Essa aqui é a wave de... Essa aqui é a wave de... Como é que fala? Essa aqui é a wave de Iron, que colocaram... Né... Tiraram as waves que não tomavam... Toma Miss... E colocaram uma de Iron... Porque na época que a Quest foi implementada... Digamos assim que Iron não existia ainda... Né... Então meio que não... Não tinha assim um... Né... Não existia um pouquinho... Eita, pô, vai dar de RR, caralho... Não existia assim... O apelo de Iron aqui... Nessa... Nessa Quest aqui... Cadê? Confundi os botões, pô... Confundi os botões, pô... Vou abrir na nossa... Olha ali o tempo... Eu acho... Olha ali o tempo... Vai fazendo aqui Tipo Querendo ou não Tasks vão sendo feitas Que eu nem lembrava que existia Tá, essa parte aqui agora Eu não Eu só fiz uma vez ela Não, se eu fiz Se eu fiz nanovapor, eu fiz quando mudou Mewtwo Eu não lembro Eu não lembro Eu sei que eu tenho que ir pra cima no canto E não sair da tela Esse é o dream Nossa, eu tinha de logo enquanto eu fazia isso aqui Bora Por que que eu tava vendo aqui agora desse jeito? Não marquei os 30 segundos Aqui eu vou deixar morrer Tomou Ele morreu Opa, boa Boa, o golinho estourou ali O golinho mandou a braba ali Tô vendo o caracolto em cima de mim, caralho Nossa, e antigamente que a vida que o seu pokémon acabasse aqui Era a vida que ele ia, ainda continua sendo né A vida que ele vai pra bag Ali na luta contra o Mewtwo E aí tipo, as vezes Dava tempo do Mewtwo morrer e você soltar um poke E aí Tinha pokémon tipo No red Você tomava no cu Ou no full Tá Aqui também é uma parte que eles cortaram pela metade Aqui Tinha a pegada de você durar 8 minutos Se eu não me engano Se eu não me engano, 8 ou 10 minutos Quando não existia a full Você só podia tomar 7 hits na vida Oitavo matava Agora como a full Recupera Como a full Recupera Dá pra apanhar um pouquinho mais O ideal aqui É só usar a setinha pra cima e pra baixo Pra baixo Pra cima Se eu ficar parado E eu entrar no raio Eu vou entrar nesse raio aqui Ó meu mouse Eu vou tomar Pá Só que se na hora que eu for entrar E eu andar pra baixo Ó Eu desvio Entendeu E meio que tipo assim Não tem tanto delay Então Eu posso entrar do lado Como eu posso entrar pra baixo dele Entendeu Tipo assim Baixo, cima, baixo e cima Baixo e cima Baixo e cima Porque não me dá tempo Sempre tem que tentar antecipar Você tem que sempre tipo Tentar se manter no meio Ai também No meio Né Porque tem um limite pra cima Tem um limite pra baixo E aí Não tem um limite pra baixo Não tem um limite pra baixo Não tem um limite pra baixo É, o mapa Mesmo que o mapa Esteja assim Você não vai ter o final É, o mapa Acho que vai acabar agora Ok, legal Tá, o Milva vai vir pra minha bag Agora Eu vou ter 60 segundos Vou marcar no cronômetro ali Tá, vai ser em 43 e 16 que vai nascer Não tem que dar food mais pra ele Eu vou dar dex Né, eu vou colocar aqui como sempre Aqui na verdade Vou colocar do meu lado aqui E Bora Nesse duelo aqui Nesse duelo aqui Não pode usar return Não pode usar nada Tá É no soco Vai ter uma hora que ele vai pular pra fechar o braço Pra dar psi strike Você tem que dar reflect E É isso Tá Dá pra usar um reflectzinho no começo aqui Acho que os dois só eu vou usar Vamos ver o que vai acontecer Vou bater tudo em full death Né Ó Ó Ataca ele Ó Medicine Opa Põe o Ó Medicine Ó Medicine Um dedo No outro Tem que ficar esperto Para os golpes frontais dele De maior cooldown Não pegar no Como é que fala? No Stunt teleportation dele Ele vai dar mais um desse A gente vai meter de novo Ele não bate mais, cara? Vou tentar sempre tirar o reflect dele Acho que vai dar agora Acho que ele vai pular Puta que pariu Só porque eu falei que eu tinha que desviar Que não podia fazer isso aí, eu fiz Acabou O que tem que falar agora? O que tem que falar? Onde você vai? Printei Só vai no pente, né, rapaziada? Só vai no pente E agora é a hora da... É a hora da verdade Eu vou pegar mil Contra o gosto de todos Vou de mil É isso É isso, rapaziada Foi da hora Foi da hora Foi da hora, gente Foi da hora Foi da hora Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Dá o joinha Dá o gostinho Dá o like É, nós estamos juntos Valeu, beijo queijo Fui Fui Fui